Fala, galera! Nesse vídeo aqui eu vou resolver mais uma questão de probabilidade. Nessa questão aqui eu fiz uma enquete aqui no meu canal, lá na aba de comunidades, certo? E ela teve seis votos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma análise das respostas que as pessoas que votaram, essas seis pessoas votaram, fazer uma análise aqui do porquê que elas votaram isso. Tentar entender qual foi o erro delas, para que você não cometa o mesmo erro, o erro semelhante ao que elas cometeram. E tentar entender algumas questões, alguns fundamentos para você poder melhorar a sua análise em questões que envolvem matemática. Tá bom? E essa questão ela diz assim, ó. Numa roleta há números de 0 a 36. Supondo que a roleta não seja viciada, então a probabilidade de um número sorteado ser maior do que 25 é? E tem aí as alternativas. Você observa que nas respostas aqui da enquete que eu fiz, colocaram 11 sobre 36, a primeira resposta aqui, 33%, né? E depois responderam 25 sobre 36. O que a gente observa aqui, ó? Que as duas respostas que foram votadas aqui, as pessoas entenderam, as pessoas que votaram entenderam que o espaço amostral aqui é 36. Olha aqui, ó. Entenderam que o espaço amostral é 36. O que não é, certo? Qual que é o valor do espaço amostral aqui? O espaço amostral é a quantidade de números que há nessa roleta, que é de 0 a 36. Eu vou pegar aqui dois valores bem pequenos, que é para você entender o que acontece com esse 0 a 36. Se você pegar aqui, por exemplo, o 0 e 1. Vamos supor assim, ah, essa roleta tem apenas dois números, o 0 e o 1. Então, quantos números no total teria essa roleta? Então, no total, ela teria quantos números aqui? Teria dois números, certo? Teria dois números. Porque você conta aqui, ó, 0, 1. Dois números. Então, você observa o seguinte, você entende o seguinte. Se é de 0 a 36, então, essa roleta vai ter quantos números no total? Ela vai ter 37 números. Ou seja, esse é o número de elementos do espaço amostral, que é igual a 37. Se começar do 0 e ir até o número, você vai sempre contar uma a mais, ok? Por exemplo, 0 e 1, dois números. De 0 a 3, vai ter quantos números? Quatro números. 0, 1, 2, 3. Quatro números. Então, as pessoas que votaram a alternativa A e a C cometeram o mesmo erro, porque elas observaram aqui, né, ó, A termina com 36 aqui o número de números que tem nessa roleta. Então, o espaço amostral vai ser 36. Aí, erraram essa questão aí, tá? As pessoas que responderam a letra C, elas colocaram como o evento, né, o número sorteador ser maior do que 25, colocaram como 25. Dá-se a entender que elas observaram o seguinte, ó, observaram apenas o número aqui, 25, e responderam, né, então vai ser 25 sobre 36, o que erraram também, tá? Então, quem respondeu a letra A errou e quem respondeu a letra C também errou. Só que na letra A, eles responderam aqui, ó, que o evento, o número de elementos do evento é igual a 11. Quem respondeu isso aqui entendeu o seguinte, ó, ó, a probabilidade de o número sorteador ser maior do que 25. Então, o 25 não entra na contagem, então você vai contar, ó, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, já tem 10 números aqui, 36, 11 números. O que eu vou chamar de A, esse evento, o número de elementos do evento A, que é o número C sorteado ser maior do que 25, é igual a 11. Esse é o número de elementos do evento. Então, quem respondeu a letra A, acertou o número de elementos do evento, mas errou o número de elementos do espaço amostral, ok? Então, qual que é a probabilidade de A ocorrer? De o número sorteado ser maior do que 25. Será de 11 sobre 37. Ou seja, a alternativa B. que é a resposta correta, tá bom? Então, logo mais, depois eu vou colocar outra enquete lá, tá bom? Se você quiser responder lá, fica à vontade. Mesmo que depois que você ver esse vídeo, veja esse vídeo depois, né? Depois que você tenha respondido lá a enquete. Tá bom? Tchau. Tchau.